Fala galera aqui, Falvão do Fox e mano, mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte, mano, ó, hoje a gente vai jogar com os Legends que eu não sei jogar de jeito nenhum, Legends que eu, mano, joguei ou por missão, ou por random, ou que eu nunca joguei, que eu não sei jogar de jeito nenhum, cara, e basicamente hoje vai ser esse o vídeo, eu vou jogar com 3 Legends aqui que eu não sei jogar de jeito nenhum, E pra começar, vamos com ele, o favorito aí do meu mano, Slime, velho, um salve pro Slime, esse Legend que é terrível, eu tirei o som do jogo, peraí, esse Legend aí que é terrível, né, mano, que é o Magger, velho, Magger, um Legend que divide muita opinião aí pela comunidade, muita gente fala que ele é bom, muita gente fala que ele é ruim, a maioria fala que ele é ruim, mas é porque o Magger, eu vou explicar, mas vamos, mano, como achar a primeira partida, eu volto. Voltamos aqui contra o LasBH, jogando de Sidra, velho, Sidra aí, nosso maninho, um salve pro LasBH, e cara, estamos aqui com ele, Magger, que é o Legend que eu não sei jogar com essa merda aqui, velho, realmente, eu não sei. Cara, que é um Legend aí que divide muitas opiniões, porque Magger é muito lento, tipo, ele é lento muito mesmo, muito lento mesmo, e as figs deles são, é, eu não sei se eu posso dizer horríveis, eu não sei nem o que eu posso dizer. Porque o Magger é bem complicado de jogar, cara, e a meta desse vídeo é pelo menos eu ganhar com um Legend que eu não sei jogar, velho, porque eu não sei jogar com esse Legend aqui de jeito nenhum. E, mano, Magger, vocês já viram, tem um vídeo aí de quando o Magger saiu, eu real fiquei muito decepcionado com esse Legend aqui, porque eu achava que o hype dele, o hype dele foi bem grande, e eu achei que ele ia ser um bom Legend assim, Só que ele é muito lento, as figs dele são, são bem difíceis de usar, não, não tô falando pra você, ah, não use Magger, mas se você jogar de Magger, você tem que saber que ele é um Legend muito complicado, cara. Ele é um Legend com uma arma boa, o Hammer, no caso, é uma arma ótima, GS também, uma arma ótima, só que são, o Hammer já é uma arma que é meio lenta, e com Magger já fica muito mais lenta, entendeu? Já a GS, a GS dele é bacana, velho, só que as figs do Magger não compensam muito, a galera pega o Magger pelos status, que o Magger é o Legend com mais defesa do jogo, ou seja, ele demora muito pra morrer, como vocês podem ver, eu perdi o primeiro estoque agora, e, mano, a galera pega ele por causa disso, mas as figs do Magger são muito complicadas, cara, tipo, é muito lento, é tudo muito lento, tudo hitbox muito específica, cara, e o Magger é um Legend muito complicado de jogar, tanto que eu falo, eu não gosto desse Legend, eu não sei jogar com ele de jeito nenhum, eu tô fazendo um sacrifício aqui, e é bem difícil eu conseguir ganhar desse cara aqui, mano, olha essa sig, velho, eu não sei usar uma sig desse boneco, é tudo muito lento, tudo muito artificial, velho, não dá pra pegar, velho, essa pra mim, a sig mais, mais ou menos, dele é essa daqui, que tem muita hitbox, ó, ela tem muita hitbox, é a mais, a melhor pra mim, assim, de Hammer, é essa, a side sig também é bacana, que ele corre, mas é muito difícil de pegar, velho, é muito difícil de pegar, porque o Hammer do Maggiar é muito estranho, velho, isso aí é muito estranho, só não sei jogar, e tamo quase vencendo aqui, desse cara, eu não sei nem como, velho, vencendo de Maggiar, e eu quero fazer uma read, mano, imagina gimpar um cara, eu gimpei o cara, né, no início de GS, mano, nossa, o bom dessa sig do Maggiar, pra mim a neutral sig dele é um pouco melhor, eu acho que a melhor dele de GS é a neutral sig, na minha opinião, porque ela dá pra fazer um gimp de double neutral sig fácil, cara, pra mim é a melhor que ele tem de GS, mas as outras sigs dele são muito estranhas, cara, ó, cara, é muito complicado, eu não sei nem como que eu, é, conseguimos aí ganhar, né, velho, ganhamos com um led que eu não sei jogar, não sei jogar de Maggiar, de jeito nenhum, ganhamos aí do Last BH, um salve aí pro maninho Last BH, velho, ganhamos aqui com o Maggiar, que pra mim, na minha opinião, é o pior boneco do jogo, mas, é isso, cara, vamos pra próxima partida, e vocês vão ver agora na próxima partida, qual é o segundo led que eu não sei jogar, velho, voltamos aqui, e, mano, o cara é um contra o Matador de Pedros, então, Pedros, corram, e, mano, estou aqui com o Kaia, que é o outro led que eu não sei jogar de jeito nenhum, eu acho que eu tenho nível 5 de Kaia, eu não sei jogar com esse boneco, e, mano, eu só tenho a skin dela mesmo, por causa que deram em live, se eu não me engano, ou eu peguei em baú, e, cara, lembrando que esse vídeo aqui eu estou jogando só com as armas que eu não sei jogar, literal, porque eu só sei jogar de canon, assim, canon, e as outras armas secundárias dos legends de canon, e, mano, até agora eu não sei jogar direito, Kaia é o real, eu não sei jogar, não sei, eu só piquei ela aqui, porque é um led que eu não sei jogar, esse vídeo aqui é pra jogar com os led que eu não sei jogar de jeito nenhum, eu não sei jogar com esse boneco, ó, peguei o cara, e, cara, Kaia, pra mim, é um led bom, é um led irritante pra caramba, é sério, mano, eu odeio jogar contra a main Kaia, é, tipo, é o pior led pra se jogar contra, porque ele é muito chato, velho, adoro aventureira, quem acompanha aí sabe que eu odeio, adoro aventureira, velho, e a Kaia, adoro aventureira, não gosto, tipo, mano, as sigues dela são muito rápidas, olha essa sigue aqui, velho, é ridiculamente rápida a neutral sigue de bowl dela, velho, eu não sei jogar com ela, e, cara, eu só sei o básico de Spear que é side light e down light, e algumas string aí avançadas, mas eu não sei jogar, ave maria, a gameplay do pai de Spear, nossa, ave maria, isso foi feio de ver, mano, foi feio de ver, mano, mas bora, 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 vou tentar ganhar aqui, ai, meu Deus, calma aí, mano, vou pegar o bowl, vocês vão ver agora a melhor gameplay possível de Kaia, nem Kaia, ave maria, ó, ó, vocês iram a read, né, vocês iram, hein, vocês iram, hein, meu Deus, ó, ó, nossa, vocês iram, mano, eu, 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 eu sou o melhor em Kaia do Brasil, vocês iram a SGP, SGP é um nármode, cara, nossa, não, me diga se alguém consegue fazer isso, nossa, mano, Kaia, e eu tenho que opinar, né, sobre a Kaia, mano, Kaia é um ótimo legend, irritante, odeio, só que não é muito picada, eu só não sei jogar com ela, e pra mim, Kaia é um legend, a tier, é um ótimo legend, porque as duas armas dela são as duas armas que estão no meta do jogo, velho, então ela é uma ótima legend, e por isso que ela é tão irritante, eu odeio jogar contra a minha Kaia, as duas armas dela são extremamente irritantes, estão extremamente fortes no meta, Boa está ridiculamente forte, Spear não toma nerf aí faz um tempo, e tem um, 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 recovery time ridículo de rápido, e mano, pra mim é uma das armas, é uma das legends mais fortes aí, velho, pra mim é a tier, só não chega a esse tier, porque ninguém joga com ela, então, Kaia é meio complicado, mas ela é uma ótima legend, cara. Nossa, velho, e eu tô concentrado aqui pra não perder pra esse main bold, velho, nossa, eu vou perder, vou perder, vou perder, perdi, 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 ah, mano, oh, não sei jogar de Kaia, perdão aí, mano, não sei, velho, tira esse legend na minha frente que eu não sei, mano, vamos pra próxima partida, última partida aí, velho, vocês vão ver com que legend que eu vou jogar, não sei jogar de Kaia, não sei nem como eu consegui perder de, ganhar de Maguiar e perder de Kaia, velho, mas eu fiz essa proeza, vamos pra próxima partida, e quando eu deixar a partida eu volto, velho. Voltamos aqui, caímos contra, ah não, velho, ah não, mano, olha o legend do moleque, caímos contra esse arrombado, e mano, ó, o terceiro legend que eu não sei jogar de jeito nenhum é ele, mano, Girol, cara, legend aí da minha amiga Mary, mano, inclusive um salve pra Mary aí, mano, e eu vou tentar fazer milagre pra ganhar de Giro, eu não manjo de jeito nenhum de jogar de Giro, cara, a Sword dele é da hora, a Sig são mais ou menos, mas eu não manjo de jogar de Giro, o Giro, uma coisa que eu posso falar pra vocês que o Giro é, é que ele é gato, velho, o Giro é bonitão, velho, nossa, velho, eu caí ainda com esse boneco de desgraçado, velho, nossa, me dá ódio jogar contra esse cara, vocês não tem noção, velho, não, velho, vou tentar fazer uma boa play aí pra levar duas vitórias pra casa, pelo menos, ó, o GP, nossa, como que joga com essa arma, velho, ó, 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 nossa, mano, eu sou o melhor jogador do mundo, velho, não, não tem como, não tem como eu apertir, o melhor Mengiro do planeta, desculpa, Mary, desculpa, Mary, mano, melhor Mengiro do planeta aqui, né, velho, olha aqui, ó, ó, o Gimp, ele foi isso que eu vou fazer agora, mano, ó, presta atenção, que se todo mundo sabe que a minha habilidade, meu Deus, meu Deus, não sei nem como, como que eu tô vivo, vocês vão ver agora, melhor Gimp de Foice do Brasil, nossa, ou, ou, pode, não, pode clipar, mano, eu jogo muito de giro, eu jogo demais de giro, melhor Mengiro do planeta, cara, pode, pode, pode clipar, velho, ó, 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 o Reed de Foice que eu vou fazer, cara, ó, presta atenção, ó, ó, como que faz Reed de Foice, meu Deus, ó, ó, cara, não vai dar nem tempo de opinar, porque eu tô jogando demais, velho, mano, pra mim, giro é um bom Legend, cara, devia ser mais picado, porque ele é um ótimo Legend, mas é um Legend aí que eu não manjo de jogar de jeito nenhum, não sei nem como eu tô acabando com a raça desse moleque, porque eu tô destruindo ele, né, velho, todo mundo sabe, ó, tô acabando com a raça dele, velho, ó, ó, mano, eu gosto de jogar de giro até, só que eu não sei jogar dele com ele de jeito nenhum, velho, pra mim, eu acho que ele é um dos Legend de Foice que eu mais me divirto jogando, cara, porque o resto é o resto, né, cara, resto de Legend de Foice é tudo muito picado, muito bom, assim, demais, giro é único, giro é único, giro é legal, eu gosto do giro, cara, bom, mano, conseguimos vencer aí duas partidas, o cara me mandou o Bolivar Pogger, mano, eu até ia mandar salvo pra esse moleque, mas olha o Legend que ele tá jogando, mano, ah não, velho, bom, mano, se vocês tenham gostado aí, mano, esses foram os três Legend aí que eu não sei jogar de jeito nenhum, conseguiam fazer a vitória de Maguiar e giro, cara, mas eu perdi com a Kaia, né, velho, mas foi isso, mano, se vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like se quiser, se não quiser, não precisa, cara, o dedo é seu, abraço, raposa, verde, fui!